MC Mirella compartilha fotos fofas de seu bebê. A cantora MC Mirella, de 25 anos, deixou a internet babando com fotos da sua bebê. A pequena, que veio ao mundo em 26 de dezembro, é a primeira filha da cantora com o dançarino Dinho Alves, de 28 anos. Em um post repleto de cliques fofos da bebê, Mirella se derreteu, minha maior criação. Luz, serenidade, direção, sentido, tudo o que você trouxe com sua chegada. Deus te abençoe sempre, pequena Serena. Ela ainda compartilhou um vídeo dos bastidores da sessão fotográfica da bebê, deixando os fãs ansiosos pelo resultado final. Mirella, que já mostrou sua silhueta oito dias após o parto, recentemente falou sobre a nova rotina de maternidade e as noites sem dormir por conta da adaptação da bebê. Mesmo cansada, ela não consegue afastar-se da filha e se derreteu ao contar como a pequena está mamando super bem. Quanta fofura! O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?